A Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2015 e lotes residuais para quem caiu na malha fina entre os anos de 2008 e 2014. Ao todo serão depositados mais de 2 bilhões 360 milhões de reais nas contas bancárias de quase 1 milhão e 500 mil contribuintes. A maioria é formada por idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Para saber se foi contemplado, o contribuinte pode fazer a consulta pelo Receita Fone, número 146, ou pelo aplicativo para celulares e tablets, e ainda pelo site da Receita Federal. De Brasília, Daniela Almeida.